Você sabe qual que eu tenho? Você lembra da última vez daquele aumento de salário? E nós fizemos uma bagunça que umas três vezes eles interromperam e fizeram sem o pessoal saber por quê? Todo mundo fala de transparência na hora de voto e depois do voto cadê transparência? Não tem transparência não, meu amigo. Você não tá conversando com trouxa não, irmão. A gente sabe o que pegou assim. Por que hoje vocês tiveram a oportunidade de pensar o empréstimo de defesa do vetado? A imprensa tá aí, as reuniões estão a porta nessa. Mas por que quando a gente fez bagunça duas vezes pra vetar o aumento de salário, fizeram outra reunião? E na reunião aqui tinha meia dúzia de pessoa. O presidente não vota, o presidente acorre o que vem do projeto para o plenário. O plenário é soberano, os vereadores têm problema maioria. Então como, presidente, você tem a prorrogativa de colocar aquilo que o regimento pede. O presidente não vota, o presidente não pode opinar nem que sim, o presidente não pode opinar nem que não. Eu estaria pra poder fazer valer o regimento. Então tu não é o presidente, só o palmandado de bandido. O senhor comandado regimento, regimento interno. Aí você pode pegar o regimento, mas passa uma compra pra vocês, pra vocês verem, o direitinho tem a discussão de uma. Só uma questão de uma coisa. O senhor como presidente, o senhor não pode adaptar a clenicina, o senhor pode apresentar projeto aí, não pode? Sim, sem dúvida. Pois é, então eu queria pedir aqui oficialmente pro senhor, acho que em nome de todo mundo que tá aqui com a gente, tem a mídia aqui registrando tudo, entendeu? Muitas testemunhas. Então a questão de declarar tudo, apresentar todos os gastos, como que funciona isso tudo pro povo, tudo. Falo tudo mesmo, aberto ali na parte, onde é público, onde muita gente não tem internet, entendeu? Onde muita gente na hora que tá passando a televisão não pode ver, não tem a TV Câmara em casa, entendeu? Pegar, apresenta esse projeto pra declarar tudo, tudo, nós queremos saber de tudo que tá acontecendo, porque fomos nós como cidadãos que colocamos todo mundo que tá ali dentro. O povo precisa saber. Eles tão ali pra representar a gente, beleza. Só que a hora que a gente tá aqui falando, ninguém quer ouvir. O povo precisa saber, porque buscar a foto de quem não tem condição de vir é fácil. Agora quem não tem condição, tá lá porque tá trabalhando. Deixa bem claro o seguinte, que eu, fui eu que criei o Regimento Interno, o Regimento Interno, o Regimento Interno, há 100 anos atrás. O Regimento Interno, que no final do ano, eles disseram o trabalho. Então, o que que eu posso fazer pra vocês? Se tem essa indicação, igual a receber agora, que estão todos baixando agora, estão marcando, providenciando uma reunião com a frente da cintura. A gente vai tá chamando, a parte técnica da Câmara pra colocar os números do direitinho, e vão dizer, olha, o que que é melhor? O que que vocês acham melhor? Pra ser discutido, eu não sou, e nem, não sou o dono da razão, e nem posso falar dentro de si, nem que não, tô disposto a poder ser. Então, olha, nunca teve porta fechada, nunca teve... Não, nem vai ter que seguir, não. Não, mas não precisa de ter porta fechada, é só um horário onde o povo tá trabalhando, não tem acesso, é simples. Eu só tô respondendo a vocês. Não precisa disso, meu amigo, é muito inteligente. Não tem, não tem. Tá aí, qualquer pessoa não pode me carregar qualquer tipo de gente, ela vê aquele público. Joaquim, infelizmente, eu trabalho nesse horário. Nós não queremos a TV Câmara pra população ter esse acesso, que nós estamos trabalhando, não tem acesso nem a Câmara. A nossa audiência... Ah tá, mas vem cá, 0800, você liga e fala alguma coisa? É, você tá vendo a TV, aí você acha alguém justo, você liga 0800, consegue atendimento? Tem a ouvidoria da Câmara justamente pra gente. Não, tá, olha, vem se trata de ouvidoria, meu amigo. Eu não falo em nome da DS, em maneira alguma, todo mundo tá vendo que eu não falo em nome da DS, eu falo em nome psiquiatista mesmo, como aqui você já assistiu. Vou com o dia assista, como quiserem chamar. Só que, essa questão é meio esquisita, sabe? Tem o órgão responsável pra gente, tem. O órgão que te joga pro outro órgão, que te joga pro outro órgão, que te joga pro outro órgão, que te joga pro outro órgão e não resolve nada. A gente tá com um problema, por exemplo, que já era de horário do Parque da Irus. A gente vieram conversar aqui em vários outros lugares. Eu estava presente. A única coisa que fizeram com a gente foi jogar de um lado pro outro. Pra quê? Pra cortar duas horas de trabalho, falando pra gente que os vingias não aguentavam o serviço, que eles estavam cansados demais. Aí, se eu dar a boca dos próprios vingias, não é bom a galera ficar aqui, é bom até que faça companhia. Então, simplesmente é o seguinte, a gente simplesmente não tem humor. Não, não, meu amigo, eu... A gente... Eu só... Eu só... Eu também... Eu só... Eu só... Eu só... Eu só... Nesse momento, existe uma discussão, uma conversa do presidente da Câmara com alguns manifestantes, com alguns jovens, e, mais uma vez, não se sabe quem chamou a polícia pra estar aqui dentro. A gente se vê no rato, é o rato que vai acontecer. A rato que vai acontecer, eu pego não, a polícia é até chegar, a começar do nosso ministro... O que não tem que lutar, tem que estomar, alimentar a praça, se chamar de bandido pra depois, mas tem que tentar também alguma coisa não. Quem? Se não cansa, por favor, você viu que eu devorendo, não se chamar de bandido, que a gente tá selecionada. Eu fui lá, e ele está mesmo, parque. A comunidade, cê tem a inscrição do ministro, do ministro, do professor, assim, quando o rato, você explicou que não é um dos vocês. inclusive vocês protegiam a praça, dos bandos, existem sim, a gente junta, a gente limpa tudo mas quando tem um lado, quem está passando de fora, não vê, já se está ali, está defendendo a praça na hora que ele viu um quebra na praça, se vê lá no outro dia, às vezes ele acha que você está junto mas você não vai esclarecido, se já... não, já, mas eu falo simplesmente essa questão